E aí pessoal, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e o Mister de Hogwarts. E vamos lá então aqui dar início, né, a esse capítulo de quadribol que depois de muito tempo saiu, né, meu Deus, um mês e meio mais ou menos. Meu Deus, é muito tempo. Que antes de começar aqui então o vídeo, se você curte o conteúdo do canal, né, ajude o canal apanhando ele. Curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando as redes sociais que ajuda imensamente no canal. E vambora então iniciar aqui o capítulo 6, né, o... Vamos fisicamente, vamos melhorar, vamos pegar o físico. Alguma coisa assim, né, não sei exatamente a tradução. Aparentemente nem os caras saibam a tradução porque não saiu a tradução, né, tipo, tá tudo traduzido menos o título por algum motivo. Enfim, vambora, né. Busque conselhos de Oreo. Encontre com o Oreo no campo de treinamento. É bom ver você tão animado, Vinceloi. Bom, agora que a Madame Ruth liberou o nosso time, certamente tirou um peso das nossas costas. Foi uma sorte que conseguimos trabalhar tão bem com a Corvinal. Eu não diria que foi sorte. Você e a Sky demonstraram muita liderança ao organizar aquela partida secreta. Mesmo que a partida tenha acabado antes de começar, o plano funcionou. Você liderou o time em um momento desafiador. Tem razão, mas eu gostaria de ter visto você como árbitro. Nossa, imagina, né. Como seria o... Oreo como árbitro. Assim, em uma oportunidade perdida, eu estava entusiasmado para usar o equilíbrio de uma forma diferente. E caraca, mano, faz tanto tempo que aconteceu o último capítulo que eu nem lembrava que a gente tinha feito aquela... Aquela partida escondida, né. Mano, faz muito tempo que ela parece que foi tipo ano passado que aconteceu. Apósito que sim, Orion. Mas o que eu mais queria era ver você de volta ao campo. Poderia ter sido um bom passo para recuperar seu entusiasmo. Talvez, mesmo assim, eu tenha dado mais um passo nessa jornada, Vinceloi. Embora eu não tenha tido a chance de arbitrar, eu pude mergulhar novamente na atmosfera do quadribol. Isso é genial, Orion. Seria ótimo ter você de volta no time. Paciência, Vinceloi. Agora que podemos voltar a jogar, você tem suas preocupações maiores do que o meu entusiasmo. Verdade. Precisamos nos preparar para a partida contra a Grifinória. Com a suspensão no passado, finalmente podemos focar na taça de quadribol. Uma partida de cada vez. De fato, Vinceloi. E você e a Sky já provaram que estão à altura da tarefa. Que bom que pensa assim, Orion. Mas vencer a taça de quadribol é muito diferente de conseguir acabar com a suspensão do time. É verdade. Mas a habilidade de superar qualquer desafio vem da mesma coisa. Equilíbrio. Então voltar a focar no equilíbrio pode me ajudar com esse novo desafio. De fato, quem sabe um exercício de equilíbrio na vassoura possa ajudar a colocar você no estado de espírito certo. Genial. Exatamente o que eu preciso. Ok, temos o Orion de volta aqui. Meu Deus, senhoras e senhores. Equilibre-se com o Orion. Uma estrela para passar uma hora de duração. E beleza, temos aqui então de se equilibrar com o Orion. Bora lá então, continuando. Como está se sentindo depois do exercício, Finceloi? Foi bom subir numa vassoura de novo e espairecer. Mas ainda não estou no seu nível, Orion. Isso é normal. Não é fácil atingir o equilíbrio verdadeiro. Eu mesmo ainda estou nessa jornada. Caraca, se o Orion tá nessa jornada, então quem é... Quem é a gente na fila do pão, né? De que consiste essa jornada? Qualquer busca de um atleta por equilíbrio requer que ele nutra três lados de seu ser. Mente, corpo e coração. Mente, corpo e coração. Os três parecem mesmo importantes. Não apenas importantes, como necessários. E o que fazer para nutrir esses elementos? Não há apenas um método ou caminho correto. Pelo contrário, caberá a você como líder do time definir essa jornada na qual devem embarcar juntos. Não sei nem por onde começar. Comece com você mesmo, Finceloi. Qual desses três lados você sente que já tem mais nutrido no momento? Talvez o coração. Não sei o que cada coisa significa exatamente. Coração, vamos de coração. Acho que meu coração é o lado mais nutrido. Nada supera minha paixão pelo quadribol. Seu amor pelo esporte sempre foi muito claro, Finceloi. Confie em seu coração para guiá-lo nessa jornada. Farei exatamente isso. Só torço para conseguir. Lembre-se, Finceloi. Você não precisa seguir sozinho. Assim como o time pode contar com você, você pode contar com o time. Boa observação, Orion. Vou conversar com a Sky sobre isso antes do treino. Ok, então vamos falar com a Sky, né? Participe do treino de quadribol. O time ainda está comemorando nosso retorno ao campo. Logo vamos treinar. Ok, não vamos falar com a Sky agora, né? Três horas de espera, ok. Fale sobre o conselho de Orion com Sky. Participe do treino de quadribol no campo de treinamento. Já estava na hora da gente ter uma partida de verdade para qual treinar. Eu sabia que a partida secreta daria certo. De um jeito ou de outro. Podia ter dado muito ruim também. Tomara que eu não ceda sob pressão. Pronto para começar nossa luta pela taça de quadribol, Finseloy? Era exatamente sobre isso que eu queria falar com você antes do treino. Recebi os conselhos do Orion. Foram tão confusos quanto costumam ser? Um pouquinho. Dessa vez foi um pouco menos. Praticamente. Ele sugeriu que a gente nutre os três lados do nosso ser para que o time fique mais equilibrado para a partida. Só três? Não deve ser muito difícil. Quais são eles? Mente, corpo e coração. Ele não mencionou exatamente como devemos nutrir esses elementos, mencionou? É, basicamente não. Não exatamente, ele parece confiar nas nossas habilidades de liderança. Faz sentido, a gente tem feito um trabalho ótimo para o time. Concordo, mas também acho que a estratégia do Orion pode levar nosso time de ótimo para melhor. Então não temos tempo a perder, pois o melhor é o que precisamos ser. Em qual dessas três coisas será que a gente deve focar primeiro? Eu falei para o Orion que sinto meu coração mais nutrido, mas isso não significa que o time deva começar por aí. Por onde você acha que devemos começar, Skye? Por que não começamos nutrido nossos corpos? O time precisa mesmo se exercitar. Ótimo, então começaremos pelo corpo. Mas ainda precisamos elaborar um plano de ataque sobre como fazer isso. Quita uma corrida antes do treino para acordar o corpo. Isso vai nos ajudar a ter ideias. Que ideia achou, Fintzeloy? Beleza, pessoal. É melhor montarem rapidinho nessas vassouras, porque vamos apostar corrida. Pera, mas achei que a gente ia correr mesmo, não correr de vassoura. Como é que vai treinar o corpo assim? Ok, vambora. Aposta de corrida com o Skye. Três treinos para passar, três horas de duração. E beleza, temos aqui então de apostar corrida com o Skye. Bora lá então, continuando. Ok, qual foi o resultado da corrida? Como está se sentindo, Fintzeloy? Você não parecia muito bem na vassoura. Agradeço a honestidade, Skye. Essas corridas são sempre bem cansativas. Concordo contigo. As corridas de vassouras exigem mais dos nossos corpos do que aparentam. Por isso mesmo que precisamos fazer mais para nutri-los. Talvez seja a hora de experimentar novos métodos de treinamento. Sem dúvida. Mas a questão é, quais novos métodos? De tal consultar a Rafi. Ela é especialista em treinamento intenso. Boa ideia. Mas talvez eu tenha que convencê-la. Agora que nossos times voltaram a competir pela taça de quadribol. É verdade. Como você acha que vai convencê-la? Sei lá, talvez relembrando ela? Acho que é uma boa. Vou relembrá-la de como trabalhamos bem juntos outras vezes. Ela não vai conseguir negar quando lembrar de como organizamos bem a partida secreta. Bem pensado. A gente realmente foi bem. Acho que vai dar certo. Mas antes de falar com a Rafi, vamos treinar mais um pouco. Ai meu Deus, lá vai os treinos, né? Ai, menos mal. Não é. A gente pode ir direto pro treino aqui. Então vambora. Vamos pra... É um amistoso também, mas não é aqueles amistosos, né? Faça 50 amistosos pra continuar a história. Ainda bem que não. Ok. Terminamos aqui então a partida amistosa. Vamos lá então continuando a nossa história. Encontre-se com o Rafi. Já estou treinando. Vem ao campo de treinamento. Caraca, ela é tipo o Leostronda, né? Do mundo mágico. Que a 7 horas da manhã já tá lá treinando. Convença o Rafi a ajudar. Encontre-se com o Rafi no campo de treinamento. Veio ver do que uma batedora de verdade é capaz, Pinseloy. Quase isso. Eu queria sua ajuda com uma coisa. Nós acabamos de sair da suspeição e você já precisa de ajuda? Caraca, ela realmente não tá nada feliz. Bom, é que o Oreo nos orientou a nutrir nossos corpos, mentes e corações para encontrar nosso equilíbrio. Faz sentido. E decidimos começar focando em nossos corpos, o que significa aprender alguns exercícios de treino novos. E como já trabalhamos juntos antes, pensei que podíamos nos unir novamente nessa nova missão. Bom, planejar a partida secreta com você, Sky, não foi terrível. Isso quer dizer que vai me ajudar? Sim, vou ajudar. Olha, foi fácil. Mas só se você me ajudar com outra coisa primeiro. Aí, obviamente tem uma troca, né? Tá certo, uma mão lava a outra. Eu sabia que você não resistiria a ideia de trabalhar em equipe de novo. Vamos destruir esses bonecos de treinamento. Ah tá, ela quer ajuda pra... A gente já vai começar nosso treino aqui agora, né? Então, entendi. Genial, pronto quando quiser. Então simbora. Acerte os bonecos de treino. 5 segundos pra passar 8 horas de duração. E beleza, temos aqui então de acertar os bonecos de treino. Bora lá então, continuando. Foi um bom começo, Oxis. Valeu, Raph. Você fez parecer fácil acertar esses bonecos. E seria fácil se o seu time estivesse treinando como deveria. Essa doeu, mas ok. O que devemos fazer pra melhorar? Caraca, né? Tipo, toma ali. Acho que eu posso te explicar um dos meus exercícios favoritos. Mas talvez seja demais para o time da Lufa-Lufa. Que isso tá subestimando os cara? Eu direi se é demais. Muito bem, Oxis. O exercício é barra fixa na vassoura. Barra? É o que eu tô pensando mesmo? Barra fixa na vassoura? Com ela flutuando? Sim, com ela flutuando. Nossa, é barra mesmo então. Flutuando ainda, esse é o pior. Isso é genial, Raph. Pra mim, parece óbvio. O time da Lufa-Lufa perde muito tempo se equilibrando nas vassouras. É, mas é uma coisa boa, né? Eu acho que dá um benefício bom equilibrar na vassoura. Porque às vezes você tá em cima dela quase sempre. Então é sempre bom saber se equilibrar, não é mesmo? Não acho que perdemos tempo com equilíbrio na vassoura. O equilíbrio é importante no quadribol. E tem sido essencial para o nosso sucesso. Mas isso não significa que não podemos arrumar tempo para algo novo. Justo, Oxis. Eu agradeço o seu apoio, Raph, e conhecimento. Fazer barra fixa na vassoura será um ótimo primeiro passo para nutrir nossos corpos. Então quando acabarem, tentaremos algo diferente. Genial, mas primeiro, estou animado para experimentar esse exercício. Ok, a gente vai experimentar já? Treine seu time. Vou reunir o time. Ah, então você pode me contar como foi com a Raph. Ok, não vamos treinar agora, né? Temos 4 horas de espera. Treine o time com um novo exercício. Treine seu time no campo de quadribol. A gente pode pular o pré-treino e ir direto pro treino? Mas será que não é melhor a gente fazer... Na ordem, né? Sempre igual na ordem. Nunca mude a ordem. Que venham os balaços. Era melhor ter me alongado mais? Alongamento nunca é demais também. Como foi com a Raph? Ela concordou em nos ajudar a nutrir nossos corpos? Concordou, mas tive que convencê-la, é claro. Ela ficou animada de unir forças novamente quando a lembrei de como trabalhamos bem juntos. Ela até já iniciou o treinamento comigo. Ah, é? Ela ficou te acertando com os balaços sem parar? Não, mas ela tem cara de que faria isso aí. Não exatamente. Os bonecos de treinamento levaram ao pior. Mas também falamos sobre um dos exercícios de treinamento favoritos dela. Estou escutando. Barra fixa na vassoura. É um exercício que treinará nossos corpos de um jeito que nunca foram treinados antes. Nada mal. Devo admitir. A Raph... Quando se trata de treino de quadribol, ela sabe o que está fazendo. A Sky é outra pessoa mesmo. Que isso? Se fosse ela no começo, ela ia xingar, né? Falar, Raph, de novo? Caramba, você falou com ela de novo. Não deve falar com ela. Que tal reunirmos o time para experimentar esse exercício? Preste atenção, pessoal. Vamos tentar um novo exercício hoje, pessoal. Qual é a ocasião? É parte da nossa busca por equilíbrio. Precisamos nutrir mente, corpo e coração para alcançar o equilíbrio. Mas esse novo exercício tem nossos corpos como foco. Será difícil, mas valerá a pena. E qual é desse exercício afinal? Vamos fazer barra fixa na vassoura. Caramba, isso vai ser divertido. Até que enfim, estamos fazendo algo além do equilíbrio na vassoura. Ok, o pessoal já não aguentava mais equilíbrio na vassoura, né? Nós nos equilibramos na vassoura por um motivo, Bin. Então é melhor não esquecermos de como é importante. Chega de conversa. Vamos nos pendurar nessas vassouras. Ok, vamos ver se isso daí vai dar certo, né? Barra fixa na vassoura. 5 horas para passar, 8 horas de duração. E beleza, termos aqui então de fazer barra fixa na vassoura. Bora lá, então, continuando. Fazer barra fixa na vassoura é sem dúvida desafiador. Mal posso sentir minhas mãos. Tomara que isso seja um bom sinal. É, talvez signifique que tá funcionando. Mas também não exagera, né? Senão pode dar uma lesão aí e vai ser pior. Acha mesmo que é nisso que o Orion está pensando quando disse que a gente devia nutrir nossos corpos? Ah, faz sentido. Faz um pouco de sentido sim. Mas tipo manter o corpo em forma e tudo mais, né? Sim, acho que esse tipo de exercício era exatamente o que o Orion tinha pensado. Fazer barra fixa na vassoura ajudou a levar nossos corpos a outro nível. Se isso não é nutri-los, não sei o que é. Tem razão, Fintzeloi. Aposto que o Orion ficaria orgulhoso. De qualquer forma, o time acabou de dar um grande passo na busca por equilíbrio. Fazendo esse exercício, nossos corpos estão mais preparados do que nunca para o quadribol. Mas ainda há muito a fazer antes de seguirmos para a mente e coração. Pelo visto, você precisa falar com a Raph de novo. Depois do treino, é claro. Ok, mais um treino então. Vamos lá, amistosos? Ok, é só uma partida amistosa aqui rapidinho. Então, simbora. E beleza, treinos aqui então a partida amistosa. Bora lá então, continuando a nossa história. Treine com o Raph e o André. Já acabei com os bonecos. Venha me encontrar no campo de quadribol. Treine com o Raph. Treine com o Raph e o André no campo de quadribol. Ok, o André aparecendo mais uma vez na história. André, bom te ver. É bom ver você também, desfazador de feitiços. A Erka me contou da sua missão de melhorar a forma do time para o quadribol. Então resolvi me juntar a você. Agora que eu vi o André com a roupa de quadribol, velho. Primeira vez. Não se importa, não é a X. Não, claro que não. É claro que não, não estou nessa jornada sozinho. Bacana, Pintiloy. Quem sabe podemos nos ajudar a enfrentar o que a Raph tem planejado. Não fique confortável demais. Temos trabalho a fazer. Estou contando com isso. Vim aprender um exercício novo para continuar nutrindo meu corpo. Muito bem. Mas, antes de ensinar algo novo, vamos fazer mais barra fixa na vassoura. Barra fixa na vassoura? Parece difícil. É difícil, André. Eu mesmo não conseguiria, não. Nosso personagem, sim. É necessário para evoluir e ajuda a eliminar os mais fracos. Que isso? É tipo uma seleção, uma peneira. Isso deveria ser reconfortante? Você acabou de começar a fazer barra fixa na vassoura, X. Por que não contou ao André o que achou do exercício? Olha, achei desafiador, mas vale a pena. Sempre bom, né? Desafios sempre são interessantes. É, sem dúvida é um exercício desafiador, mas o benefício vale o sofrimento. Embora ainda esteja doído da última vez. A gente deve estar moído, né? Depois daquilo. Isso passa. Um dia. Espero que você tenha razão. Já pensou se fosse uma lesão que nunca vai passar? Meu Deus do céu, ia ser horrível. Como barra fixa na vassoura está relacionada ao novo exercício que você vai nos ensinar hoje, Raf? Vamos usar a barra fixa para aprender uma nova manobra de quadribol. O bloqueio da vassoura pendurada. Ué, manobra nova. Agora fiquei empolgado. Parece mesmo. Como é essa manobra? Pera, parece mesmo? Acho que era para ser tipo, eu também estou empolgado, sei lá. Ou parece mesmo empolgante. Ou parece mesmo empolgante, né? Também deve encaixar. Peguem suas vassouras. Vou explicar durante o exercício. Finalmente. Ok, então vamos ouvir aqui a Raf, né? Aprenda o bloqueio da vassoura pendurada. 5 horas para passar, 8 horas de duração. E beleza, tenho isso aqui então de aprender o bloqueio da vassoura pendurada. Bora lá então, continuando. O que a gente vai fazer? Muito bem, Axis. Agora que estamos na vassoura, vou te derrubar. Pera, que? Como assim vou te derrubar? Quer matar a gente? Me derrubar? É. Prepare-se para se pendurar e bloquear enquanto o André tenta marcar um gol. Nossa, a gente jogando aqui com exposição, né? Tipo, pelo menos o André não tem nada a ver com o artilheiro. Ok, a gente literalmente chutou a Golis para fora, né? Muito bem, Axis. Você segurou o firme. Foi impressionante de onde eu estava. E se a gente não segurasse firme, a gente teria, né? Se espatifado lá embaixo. Genial. Essa vai ser uma manobra incrível para usar na nossa próxima partida. Obrigado por mais uma sessão de treino eficaz e um tanto dolorosa, Raf. Agora seu corpo estará muito mais preparado para uma partida intensa. Sem dúvida, mas preciso ver como meu time está se sentindo. E eu forcei a barra no último treino e preciso garantir que eles continuem equilibrados. Então deixe eles descansarem. Eu acho que é a melhor coisa mesmo. A parte mais difícil de treinamento é saber quando parar. Tem razão, Raf. Tem razão. O Iron diz que o equilíbrio é alcançado quando nutrimos o corpo, a mente e o coração. Não levando eles à exaustão. Então agora que demos duro com nossos corpos... É hora de partir para nossas mentes. Ok. Então terminamos aqui mais um capítulo de quadribol que... Não, pera. Temos três amistosos para fazer aqui. Mas basicamente a história já acabou, né? Eu vou até aqui já dar um pulinho nessa parte aqui do vídeo. Que a gente já vai completar o último amistoso, né? Que a gente precisa. E beleza. Temos aqui então de fazer os três amistosos de quadribol. Vamos lá então continuar nossa história. Que no caso, encerrar o capítulo 6 aqui, né? Vamos ficar, vamos físicos. Sei lá como é que é ainda a tradução disso daí. Eu não tenho ideia de como que traduziria isso daí. Então é isso. Terminamos aqui mais um capítulo de quadribol. Foi até que curtinho, né? Bem curtinho esse capítulo aqui. Ainda bem que eles não colocaram os amistosos entre as partes, né? Entre as tarefas do capítulo. Que aquilo lá que era a pior coisa. Aparentemente acho que eles devem ter ouvido a comunidade. Acho que todo mundo devia estar reclamando, né? Que esse cara colocava amistoso no meio da história. E você perdia muito foco. Porque, né? Tinha que fazer o amistoso. Há dois amistosos. Três amistosos às vezes. Aí depois você acabava o amistoso. Dava tempo de espera. E depois que você fazia mais outra parte do capítulo. Dava mais amistosos. Então, tipo, chega a ser inviável, né? Ainda bem que pelo menos eles mudaram isso. E, né? Deu tempo de a gente terminar aqui bem tranquilamente. Na verdade. Esse capítulo de quadribol. Tô gravando aqui numa sexta-feira, né? No dia 7 do 8. Tem dois dias ainda pra sair o vídeo, né? Que vai sair agora no domingo. E outra coisa, né? Que agora, aparentemente, os próximos capítulos de quadribol vai ser a gente procurando maneiras de nutrir o coração e nutrir a mente, né? Provavelmente um capítulo pra cada dessas partes aí. Aí não sei como é que vai ser depois, né? Provavelmente vai ter a partida contra a Grifinória e depois não sei mais. Vamos ver o que eles estão planejando pro quadribol, né? Enfim. Então é isso. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. E se você curte o conteúdo do canal, né? Ajude o canal apoiando ele. Curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o comentário aí embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal. E também se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode se tornar um membro aqui no canal por apenas R$ 2,99, né? E ter acesso a uns emotes exclusivos aqui do canal. Ou se você tornar um sub lá na roxa que se você tiver assinatura Prime, você pode dar um sub totalmente de graça. Não paga nenhum valor extra, né? Além da assinatura Prime. Então, que já ajudaria... Já ajuda imensamente também, né? E se você quiser continuar apoiando lá, né? Você tem que renovar todo mês manualmente. Ele não renova automaticamente. E também se você quiser e puder ajudar ainda mais, você pode mandar um pix, né? Que em todo vídeo na descrição eu deixo minha chave pix. Então se você quiser mandar um valor simbólico, um cafezinho, ajudaria imensamente. E é isso. Então, pessoas, até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto